Cada vez mais eu vejo pessoas entrando no mercado do estilo frame, no mundo do estilo frame, no mundo da construção seca industrializada, mas não entendem o conceito principal disso, perdem lucratividade, perdem dinheiro, perdem margem. Se você não me conhece, não sabe por que eu tô falando isso, eu sou a Helena, conhecida também como Dama do Gesso, e eu tô aqui pra compartilhar um pouquinho com você, né, as experiências que eu tive com mais de 100 milhões em contratos, de projetos, obras, no Brasil inteiro. O que que acontece? Primeiro ponto que você tem que entender. O estilo frame é um sistema industrializado e ponto final. Agora, por ele ser industrializado, a gente tem um grande problema. Ele é de simples montagem, de simples implementação. Você tem diversas pessoas que estão entrando no ramo sem, ó, embasamento nenhum. E conseguem acabar montando. É da melhor maneira? Não. É da melhor, é da maneira correta? Não. É da maneira que te dá o melhor resultado financeiro, que talvez seja isso que você tá procurando nesse momento? Não. E por que que isso acontece? Que as pessoas não entendem e você tem que começar a entender agora. E se você tá comigo, se você me segue, se você tá aqui no canal, se você já viu outros vídeos meus, você vai entender o que eu tô falando. Por isso, até é importante, viu? Se inscreve. O que que acontece? Isso tem que tá tatuado na sua testa, tem que ser o seu lema de todos os dias, você tem que tomar café da manhã pensando nisso. Obra rápida é obra barata. Você tem que trabalhar com agilidade, você tem que trabalhar com velocidade. Agora, é rápido o que eu faço de qualquer jeito? Não. Tem que ser obra rápida e bem executada a obra barata. Porque você não pode ficar indo e voltando também. Eu vejo muita gente com essa história de vai e volta, vai e volta, vai e volta. Você perde dinheiro, você perde criatividade. E aí o grande problema que eu vejo que as pessoas têm. As pessoas não conseguem entender que tempo é dinheiro. Quanto mais rápido você construir, mais eficiente vai se tornar o sistema pra você. Maior a sua lucratividade. Eu tava num evento e encontrei uma pessoa que me falou comigo. Pô, Helena, fiz já minha segunda obra de Steel Frame, mas eu não tô muito satisfeita. Eu falei, nossa, por que não, ele? Cara, eu tô perdendo dinheiro. Estranho, você tá perdendo dinheiro? O que que tá acontecendo? Por que que você tá cobrando? Você não tá cobrando barato demais? Ele me falou o preço dele. O preço dele, nada mais, nada menos, era do que 80% acima do que eu cobro normalmente. 80%. Eu quase falei, meu amigo, passa seus clientes. Passa tudo que eu vou pegar agora e vou te ensinar como é que você faz. Por quê? O que que acontece? Lógico que eu não falei isso pra ele. Eu falei o quê? Poxa, que pena, mas conta mais. E comecei a entender qual era o problema principal dele. E o principal problema dele é que ele não conseguia entender esse ponto. Obra rápida e bem executada é obra barata. Sua obra não pôde demorar. Steel frame não foi feito pra demorar. Qual é a grande vantagem do nosso sistema construtivo em cima do sistema tradicional? É a velocidade. O nosso material é mais caro e ele vai ser sempre o ponto final. Você tá trabalhando com garantia, você tá trabalhando com segurança, você tá trabalhando com durabilidade, você tá trabalhando com desempenho. Não tem como você competir uma placa de gesso com areia. Areia, brita que tu pega lá na mineradora. Não tem como você comparar com isso. É a mesma coisa que você quer comparar abacaxi com banana. Não tem nada a ver um com o outro. E você não tem que comparar os materiais. A nossa obra, ela se torna eficiente a partir do momento, e econômico e lucrativo, a partir do momento que eu entrego a velocidade. E isso o sistema foi feito pra entregar pra gente. Ele foi desenvolvido, ele foi pensado, ele foi planejado. A agilidade e velocidade da nossa obra, ele foi parado pra você dessa forma. E é exatamente por esse motivo que eu vejo diversas pessoas perdendo dinheiro. Elas não têm controle de índice de produtividade, elas não têm metas diárias, elas não têm planejamento pra equipe, elas não têm planejamento de entrega de material, sequência de montagem. Tudo isso faz diferença no seu resultado. Lá na minha imersão Steel Frame, inclusive eu faço uma simulação. Eu deixo os alunos em primeiro momento quebrarem a cabeça e montarem lá a cabeça deles. E depois eu mostro, e se a gente tivesse construído assim, assim, assado? Seria melhor, né? Então é muito importante você entender. A partir do momento que você não trabalha com a mentalidade de que a obra tem que ser rápida, que ela tem que ser bem executada, você vai perder dinheiro. Independente do quanto você cobra. Essa pessoa cobrava 80% mais caro do que eu cobrava. E estava perdendo dinheiro. Insatisfeita com o sistema, jogando a culpa no sistema. Enquanto na verdade o problema dela era interno. Ela tinha que resolver seus problemas de gestão e não era culpa do cliente. Porque a Helena falou, não, mas é culpa do cliente fazer isso. O cliente é seu, o atendimento é seu. Como você gerencia o seu cliente, é sua responsabilidade. A eficiência do sistema está na sua mão. Ele pode ser um sistema muito rápido, igual tem aqui no YouTube, especial da Helena na Roça. Eu fiz 87 metros quadrados em 18 dias e está registrado. Tem uns vídeos lá, tu vê, passa dia, vai dia e você conta só. Você pode fazer muito rápido, igual eu fiz, com qualidade. Ou você pode perder dinheiro. Se você continuar não estudando, se você não continuar buscando processos, técnicas, métodos que te tragam agilidade, qualidade para a sua obra, você vai continuar nesse patamar. E se você está até me vendo aqui, eu acho que não é o que você quer. Não é o que você quer, você quer chegar em outro patamar, quer chegar em outro nível. Você quer chegar num ponto que eu cheguei, que você quer me passar e está ótimo. Passe, eu quero pessoas que tenham resultados maiores que os meus, obras maiores que as minhas. Eu quero isso, eu quero mais ver no mercado. Agora, você tem que entender, tem dois caminhos que você pode seguir. Você pode continuar batendo cabeça ou você pode pegar um atalho. Esse atalho você pega comigo, quando você participa da minha imersão, quando você participa do meu treinamento online. É uma opção que você tem. E o que você pode fazer? Pode pegar o caminho mais lento, que você vai pedir batendo cabeça, ou até assistindo meus mais de 500 vídeos que tem aqui no YouTube. Ou você pode pegar esse atalho. Acho que está no seu momento, na nossa hora de você parar e decidir o que você quer. Vamos pegar o atalho ou vamos pelo caminho mais longo? Helena demorou 13 anos para ter esses resultados e hoje está podendo falar aqui para a gente. Eu quero demorar 13 anos? Acho que você não precisa demorar 13 anos, né? Então vamos para cima, te espero. Se você quer saber mais sobre a minha imersão, se você quer saber mais sobre o meu treinamento online, clique aqui de baixo e chama a Joana agora no WhatsApp. A Joana trabalha comigo no assistente, ela vai te atender e tirar todas as suas dúvidas. Inclusive lá no WhatsApp, se você não quiser nada, não tem problema. Só se cadastra e vai lá direitinho, que você vai receber mais conteúdos e informações exclusivas que você não quer em nenhum outro lugar. Grande beijo. Tchau, tchau. Te espero na próxima. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.